Ainda estou com um pouco de embreagem, acelerei, eu quero passar a segunda Fran, agora eu vou sair acelerando, Fran eu quero sair acelerando, o que é que eu faço? Beleza galera, ela é o Fran Mil, mais uma vez é nós, é o seguinte galera, chegou o grande dia, que dia é esse Fran, dia especial, é o dia em que eu vou dar videoaula na Fazer 250 Então se você é iniciante em moto, quer aprender a andar de moto, já vai deixando seu comentário aqui no canal, beleza? Deixe seu comentário aí nesse vídeo, do que você precisa aprender na moto, você que está fazendo auto-escola, não sei, às vezes você quer uma dica, entendeu? Válido lembrar aqui, que você tem que fazer auto-escola, beleza? Isso aqui são dicas que a gente dá, para que você venha a ter um melhor desempenho, quando você for pegar uma moto na auto-escola e tal, entendeu? Então é isso aí, então esse vídeo aqui, é um vídeo que eu vou te ensinar a sair na moto, o que você precisa fazer para sair na moto Serve tanto para moto 125, 150, não importa a cilindrada, então essa moto aqui é uma moto de 5 marchas, basicamente todas as motos são de 5, tem umas que são de 6 Mas não importa, não vem o caso, para sair todo o tempo vai ser a mesma coisa, de uma moto para outra não tem diferença, é o mesmo sistema, tá bom? É moto de embreagem, válido lembrar, e outro detalhe, cada moto vai ter um sistema assim, uma manha, um macetezinho para sair Porque depende muito da regulagem aqui ó, da manete aqui, da embreagem, entendeu? Então tem umas motos que vai ser preciso você acelerar para sair, tem outras que não é preciso você acelerar Então é sobre esses detalhes que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo, para que você venha pegar uma manha assim, que vai te ajudar com certeza, beleza? Então é isso aí, para quem está cru, cru, cru e não sabe mesmo nada, o que é preciso para ligar uma moto para você sair nela, uma moto com embreagem Só lembrando que isso aqui é moto com embreagem aqui na manete, beleza? Primeiro passo galera, você liga aqui ó, coloca a chave e liga o painel Ligou o painel, se tiver o N, isso aqui é normal em todas as motos, esse N aqui, tá bom? Tem que ter esse N aceso aqui, significa que a moto está no neutro, entendeu? Então tem moto que você não vai conseguir dar a partida se ela não estiver no neutro Estando no neutro, aí você vai dar a partida Ah Fran, mas não está pegando, a moto está no neutro, mas não está pegando Então você observa esse botão aqui ó Esse botão aqui, ele corta, se não me falha a memória, ele corta a corrente da moto, né? Então se ele estiver aqui ó, é porque não está passando corrente, você tem que pôr para baixo Pôs para baixo, está no neutro, aí você liga Deu a partida, beleza? Ó, deu a partida Aí eu quero desligar ela, Fran Eu posso desligar na chave? Você pode desligar na chave, mas também você pode vir aqui ó Cortou a corrente, desligou a moto E qual que é a ideia aqui das marchas, Fran? Eu vou fazer vídeos só específicos para marchas Mas agora eu vou dar uma prévia aqui para vocês Ó, a primeira é para baixo Primeira para baixo Segunda para cima Terceira para cima Quarta para cima E quinta para cima Fran, e o neutro? Você põe todas para baixo E dá um toque de leve para cima Aí vai aparecer o N aqui, beleza? A moto só vai estar no neutro se aparecer esse N aqui, tá bom? Então é isso aí Já falei aqui o básico do básico que você precisa Agora eu vou mostrar para vocês como é que se sai na moto, tá bom? Então é isso aí, já está no neutro Vou dar uma partida nela aqui agora Agora eu vou passar a primeira marcha Você vai perceber que vai acontecer um negócio aqui Que eu vou fazer acontecer propositalmente Para me ensinar você também Ó, nem tirei a mão da embreagem Passei a primeira marcha E a moto morreu Sendo que aqui está com corrente O que foi isso, Fran? Foi isso aqui, ó Foi o descanso, ó Algumas motos Ela tem um sensor Que você não consegue sair nela Se o descanso não for recolhido, entendeu? Então, esse daí já é um ponto que eu vou deixar aqui para vocês Algumas motos tem isso Essa phase aqui tem, tá bom? Tem outras várias aí que tem Não são todas, mas Tem motos aí que tem, tá bom? Então, você já sabe que isso aqui Você tem que recolher Volta para o neutro Caso isso acontecer, ó Voltei para o neutro Agora eu vou dar a partida Ó, agora a moto deu a partida Agora eu vou passar a primeira marcha Para baixo, ó Acionar a primeira aqui, ó A embreagem Acionar bem Para baixo Ó, agora a moto está com marcha Eu não vou acelerar Vamos ver se ela sai sem acelerar Vamos ver aqui Vou pegar aqui, ó Ó A moto saiu sem acelerar, ó Ela morreu porque eu apertei sem querer aqui, ó Mas vamos de novo Eu estava segurando aqui, ó Apertei aqui, ó Aí ela morreu Vou voltar para o neutro aqui Voltei para o neutro e vou dar a partida Não vou acelerar agora Ó Primeira Agora eu vou só soltar a embreagem Só soltar a embreagem, ó Não estou acelerando, galera Mas também não estou soltando a embreagem Rápido, ó Ainda estou com um pouco de embreagem, ó Ó Se eu soltar tudo, olha isso Soltei tudo Ela fica dando uns trancos, ó Por quê? Porque ela está pedindo aceleração, entendeu? Só que ela vai embora desse jeito aqui, ó Sete por hora, ó Aí eu vou acelerar mais Ó, acelerei Aí eu quero passar a segunda, Fran O que é que eu faço? Embreagem Para de acelerar Para cima Já foi a segunda marcha Beleza? Então é isso aí Vou dar um retorno aqui Passei para a primeira Olhei nos retrovisores E vou em frente, beleza? Segunda marcha Esse vídeo aqui Ele é específico Preste atenção Só para você sair na moto, tá bom? Eu não estou fazendo esse vídeo aqui ainda para dar as outras dicas para vocês É só para sair na moto Eu vou de novo aqui Dar outro retorno Primeira Vamos lá Deu para vocês pegarem aí, ó? É para sair, tá bom? Agora eu vou sair acelerando Fran, eu quero sair acelerando O que é que eu faço? Embreagem Para baixo Soltando a embreagem, ó Solta um pouco a embreagem Para poder acelerar Ó Aí vai acelerando e soltando ela Nunca solte ela só de uma vez Vamos lá Vou dar uma paradinha aqui Vou fazer de novo Nunca solte a embreagem de uma vez Porque se você soltar de uma vez Você pode empinar a moto, entendeu? É isso que acontece Com as pessoas que estão aprendendo Aceleram muito E soltam a embreagem rápido Não é assim É ao contrário Tem que acelerar pouco E soltar a embreagem devagar também Tá bom? Então é isso aí, ó Primeira Soltar a embreagem um pouco E acelerar bem de leve, ó Bem de leve E não soltar Agora eu soltei todinho a embreagem Aí a moto ela não dá tranco nenhum Ela vai lisinha mesmo, entendeu? Então é isso aí Esse vídeo aqui, galera Como eu já falei É só para você aprender a sair Tá bom? Vai deixando no comentário aí O que é que você quer aprender Para sair na moto No que você tem dificuldade Eu quero fazer vídeos específicos Aqui para você que está tendo dificuldade Não importa no que Mas eu quero aqui ensinar você a isso Tá bom? Ajudar você a isso Então é isso aí Para finalizar o vídeo Mais uma vez aqui Eu vou fazer aqui para você Beleza? Tá no neutro Acionou a embreagem Passou a primeira marcha para baixo Vamos fazer sem acelerar Sem acelerar, galera Ó Vou segurar aqui Da embreagem da moto Tem moto que a embreagem Você tem mesmo que soltar a embreagem E acelerar mesmo para a moto sair Tem outras não Quando a moto está bem regulada Dá para fazer isso aqui Que eu ensinei você Sair sem acelerar Entendeu? Ah, mas eu prefiro sair acelerando Fran Primeira marcha Solta um pouquinho a embreagem Começa a acelerar E começa a soltar a embreagem Isso Não solta a embreagem Só de uma vez Vai soltando ela devagar Tá bom? Porque quando você solta devagar ela A moto não vai dar aqueles tranques Também não vai correr o risco de empinar Você soltou com tudo A moto dá uma empinadinha Entendeu? E dependendo da aceleração que está Você dá até um empinadão mesmo Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Já estou contando aqui Com o teu comentário Beleza? Comenta aí Fran, faz vídeo em subida Faz vídeo em descida Faz vídeo parando Estacionando Faz vídeo Equilíbrio Não sei Não importa O que você vai pedir Mas eu vou tentar trazer para você aqui Uma técnica boa Para que venha ajudar você Beleza? E só lembrando que os vídeos de Ronda Bisa Ainda vão continuar, galera Tamo junto Beleza? Deixe seu like Seu comentário Ajude a compartilhar Ajude aí o canal Beleza? Porque a gente está precisando muito Da ajuda de vocês A gente precisa trazer coisas novas aqui para o canal E para isso Há um investimento Então o YouTube Ele não está colaborando muito com nós Entendeu? Está meio difícil A nossa situação financeira Com o YouTube Mas a gente vai conseguir reverter isso aí Com a ajuda de vocês Nós vamos longe Beleza? É isso aí Tamo junto Deus abençoe a todos nós Falou e fui A gente vai conseguir reverter isso aí Legenda por Sônia Ruberti